Uma troca de parâmetro pode fazer toda a diferença. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é um Age Test, porque eu não quero que essas partículas durem eternamente. Digamos que a minha timeline fosse de 2000 frames. Essas partículas iam ficar pairando aqui no meu 3D, iam ocupar memória, e eu não quero isso. Então eu posso utilizar um Delete para deletar essas partículas em algum momento. Temos aqui o nosso Delete, e colocamos o Delete by Particle Age, com 60 frames, 70, a quantidade de frames que você quiser. Vou colocar aqui 15, só para testar, e vejam que as partículas vão durar somente um total de 15 frames, só para a gente testar mesmo. Além desse Delete, eu posso utilizar um Particle Age, ou um Test Age, que vai determinar a idade dessa partícula. Vou deixar aqui do outro lado para não confundir. E aqui no Test Age, nós vamos definir aqui o tamanho, a quantidade de tempo que essa partícula vai sobreviver, e em que ela vai se transformar. Então aqui no Test Age eu posso adicionar um novo evento que vai formar a nova partícula. Então vou carregar aqui um Shape, pode ser um Shape simples. Trocamos aqui o Ticks para Geometria. Vou trocar logo aqui acima, para ficar melhor. Ligamos o nosso Test Age, aqui no nosso evento 03, e conforme as partículas forem sendo alteradas, através da idade delas, o tempo que elas sobrevivem na nossa viewport, elas vão ser trocadas por um cubo. Então aqui eu percebo isso, que no frame de número 30 de vida dessa partícula, ou 60, dependendo aqui da configuração, nós vamos perceber essa partícula se transformando. Aqui eu vou deixar como Box, por enquanto, mas daqui a pouquinho nós vamos trocar esse tipo de partícula. O que eu vou fazer aqui é estagnar essa partícula agora, eu quero que ela fique parada aqui, aonde ela está. Então eu vou colocar aqui uma velocidade nela, vamos colocar um Speed, logo aqui no evento 03. E eu vou deixar esse Speed em 0, então eu coloco aqui em 0, vamos rodar aqui a nossa animação para testar, e vejam que conforme ele vai se transformando, a nossa partícula fica exatamente parada. Vamos aumentar esse Speed aqui para 15, e agora elas vão seguir aqui um pouquinho o caminho, bem pouco, mas vão seguir. Vou colocar também aqui um Force, para que essas partículas caiam. Então vamos colocar aqui um Force, e vamos capturar a nossa gravidade, que está logo aqui do lado. Vou utilizar a mesma gravidade, vamos ver aqui agora as partículas se transformando e caindo. Vamos perceber que todas elas vão cair aqui. Agora eu vou já adicionar aqui um Delete, como nós vimos há pouco, né? Vou falar que essas partículas podem sobreviver a um total de 20 frames, com variação aqui de 5. Vamos ver agora o que vai acontecer. Conforme eu vou rotacionando aqui a nossa Timeline, as partículas aqui não estão sobrevivendo. Deixa eu ver por que. Vou colocar aqui um tamanho maior, vamos colocar 50. Agora sim, elas vão sobreviver a um período. E depois vão sumir aqui no nosso cenário, tá? O que eu quero fazer aqui agora, é explodir essas partículas. Eu quero fazer com que no momento em que o míssel atinja o seu ápice, ou a distância máxima, ele simplesmente exploda, como se fosse um fogo de artifício. Então vamos vir aqui no nosso Evento 3, e eu vou trabalhar aqui mais uma vez com o Spall. Nós vimos que o Spall, ele vai criar cópias das partículas, né? Então eu pego aqui o Spall, vou colocar aqui acima do Delete, Temos o Spall, vamos ver aqui agora as partículas. Chegou aqui em Spall, vamos colocar aqui o nosso Speed como Random 3D. Então de forma randômica aqui, ela vai ser arremessada para qualquer lado. Aqui no nosso Spall, vamos colocar o Offspring em maiores quantidades, para testar aqui como que vai acontecer. Aqui as partículas estão caindo, vejam que elas estão simplesmente descendo aqui, mas são várias partículas já, né? O que eu vou fazer aqui agora é aumentar essa velocidade. Vamos colocar em 100 novamente, ou valores maiores, e vamos ver aqui o que vai acontecer. Então aqui as partículas estão caindo, vou reduzir a gravidade também, vamos colocar aqui em 70 ou 90, vou colocar 75, para que seja pouca a gravidade aqui que influencie sobre esse objeto. Aqui na velocidade aumentamos um pouquinho, aí vamos deixar um pouquinho maior, vamos ver agora como que está ficando. E aqui as bombas, né? Os mísseis vão explodir. A quantidade aqui em Spall pode aumentar, inclusive eu vou colocar aqui um pouquinho acima, para ver o que vai acontecer. E observem que só de mudar a posição do nosso Spall, já mudou aqui como que as partículas são traduzidas, né? Vamos ver aqui as partículas sendo traduzidas. Vou trocar o tipo de partícula aqui, para um tipo diferente. Vamos vir aqui em Shape, vou deixar logo aqui abaixo. Vou trocar esse Shape de cubo, para uma seta, alguma coisa que eu possa visualizar aqui, a diferença. Vamos colocar aqui em Notes. Ou alguma outra coisa, pirâmide. Pirâmide já está melhor, né? Temos aqui algumas pirâmides. Vamos ver agora as partículas acontecendo. O próximo passo agora é a direção dessas pirâmides. Eu posso deixar como pirâmides. Posso deixar também como esfera. Estava até lembrando aqui, porque a fumaça, o fogo que gera a partir dessa explosão, gera aquele efeito mais de nuvem. Então posso colocar aqui como esfera de 20 lados. Aqui no tamanho, vamos deixar o Size um pouquinho maior. O escalonamento, vamos deixar com a variação de 30% aqui, né? Deixar em 100% o tamanho. E a variação, sim, em 30%. 30% ainda está pouco. Colocamos 75%. Vamos ver agora como que está. Para reduzir essa distância aqui, vamos vir em Speed. Reduzimos o Speed. Isso aqui vai fazer aqui uma explosão, digamos que mais contida. Aqui na força, nós também temos um sistema chamado Drag, que puxa, ele faz um empuxo aqui para dentro da própria explosão. Vou colocar aqui do lado do nosso Gravity. Abrimos o Particle View. Adicionamos aqui mais um Force, porque eu quero trabalhar ele com uma força maior, né? Então vou deixar aqui o Force 3. Adicionamos o Drag. Vamos ver agora a partícula com o Drag aqui acionado. E vejam que eles vão ficar mais contidos, né? Aqui na velocidade, vamos aumentar novamente para 250. Vamos ver como que está ficando. A quantidade aqui em Spall, vamos colocar em 20, mais ou menos. Quero quantidades maiores de explosões. Acho que aqui ficou bem legal também. O tamanho dessa partícula, mais uma vez aqui, eu vou colocar maior a partícula. E a variação em 50%. Deixa eu ver aqui qual variação vai atender mais. Posso colocar aqui em até 80%, acho que vai ficar melhor. E agora temos aqui algumas explosões acontecendo. Esse tipo de partícula aqui, vocês podem trocar para qualquer coisa que vocês quiserem, tá? A exemplo aqui da nossa geometria, do display, posso colocar aqui, por exemplo, uma estrela, né? Ou outra coisa. Vamos ver aqui dentro do shape, aliás. Vou trocar aqui para uma estrela especial. Temos aqui estrela de 5 pontas ou de 6 pontas. Aqui temos a estrelinha, né? Explodindo. Vamos ver aqui como que está a direção das estrelas. Aqui nós podemos adicionar também, nesse evento 3, que é o evento que está gerando essas estrelas. Vou trocar aqui a cor para um amarelo, para a gente ver melhor. E eu vou trocar aqui a rotação. Então vamos pegar aqui um rotation. Vamos pegar aqui a rotação dessas estrelas. E eu vou deixar essa rotação aqui, inicialmente, como random. Vamos ver aqui que agora, randomicamente, as estrelas vão estar bem distribuídas. Vou pegar aqui como speed space. E aqui as estrelas vão ter essa direção agora. Vou trocar aqui o eixo Y novamente, como nós fizemos lá no início. E vejam que eu consigo aqui fazer várias formas diferentes com essas estrelas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos fazendo aqui a explosão das estrelas no formato de uma bola. Vou voltar aqui em spawn. Vamos colocar aqui uma quantidade maior agora, 50, por exemplo. Aqui nós temos a variação. Vou colocar em 30, mais ou menos. Para que não fiquem todas iguais. Aqui em speed eu também vou variar. Vamos colocar a variação em 30%, para dar um efeito mais diferente aqui na explosão, né? E como eu falei para vocês, talvez seja interessante fazer a explosão com uma geometria do tipo círculo ou esfera. Vamos colocar aqui esfera novamente, só para deixar aqui mais interessante, tá? Bom, vocês vão se recordar que nós tínhamos o rastro lá no evento 02. Vou ligar aqui novamente. E temos agora o rastro. Só que esse rastro tem que acabar em algum momento. Observe que ele continua aqui, meio que infinitamente, né? Então eu vou colocar aqui o rastro mais uma vez com... Pode ser com o delete. Vou pegar aqui o delete mais uma vez. Vamos colocar logo aqui abaixo. Delete eu vou colocar como particle age. E vamos colocar aqui um total de 15 frames. 15 frames está bom. Variação de 10. Vou reduzir para 10 aqui, que vai ficar melhor. E vejam que agora nós temos o rastro. E temos o final aqui da partícula explodindo também, tá? Só esse início aqui, que eu gostaria de fazer algumas alterações. E nessa fumaça aqui também eu acho que não está muito legal. Então vamos voltar aqui dentro do evento 02, que representa a nossa fumaça. Vou colocar aqui um cinza, para ficar mais parecido com fumaça. E agora vamos trabalhar o escalonamento. Vocês vão se recordar que nós tínhamos o escalonamento relativo ao início, né? Relative Feast. Vamos trocar aqui para outras opções, né? Vou testar aqui as opções uma a uma. Vamos ver aqui como que elas vão se portar. Aqui no Relative Sucessive. Nós temos uma esfera enorme, né? Vou colocar em 100% agora, o tamanho aqui. E aqui em variação vou colocar em 5%. Vamos testar esses dois valores, para ver como que vai ficar. Aqui já melhorou um pouco, vamos aumentar agora o tamanho. E vejam que já ficou bem melhor, né? Já está mais interessante agora. Aqui também eu vou fazer uma variação pequena. Constância aqui. Vamos ver como que vai ficar. Aqui eu tenho três tipos. Vou colocar centralizado. Particowage podemos deixar como está. E agora a duração realmente. Eu acho que pode ser menor. Vamos colocar aqui em 5 frames. Com a variação de 0. Então temos aqui agora o rastro, né? Esse rastro aqui agora ficou pequeno. Vamos colocar em 10 ou 8. Sempre medindo aqui, né? E eu vou colocar também o efeito de gravidade aqui. Observem que nesse caso, o rastro está muito alinhado. Então vamos voltar aqui em Speed. Vamos colocar aqui como Random 3D. Aqui vai ficar mais interessante, né? Como randômico. Colocamos a velocidade em 25 ou 30. Para deixar a fumaça mais aleatória. Vamos aumentar a idade dessa fumaça, né? O Age. Colocamos aqui em 10 mais ou menos novamente. E vamos testando aqui os valores. Colocando em 9, 8. O tanto que for necessário aí, tá? Agora sim, temos o nosso efeito aqui da explosão. O lançamento dos mísseis. Vamos ocultar os objetos agora para ver como que vai ficar. Então vou ocultar aqui as nossas forças. Esse ícone aqui eu não posso ocultar. Caso contrário, ele vai sumir com a partícula. Então vamos vir aqui no painel. Posso vir aqui, por exemplo, em PF Source. E simplesmente desmarcar aqui a exibição do nosso ícone. Então tiro aqui o logo, o ícone. Aqui também vamos ocultar esse míssel. Não precisa aparecer aqui na nossa cena. Botão F4. E podemos ver agora que o lançamento ocorre perfeitamente. Aqui cabem mais algumas, digamos que alterações. Eu posso adicionar gravidade. Posso adicionar vento aqui nas fumaças, né? Para que as fumaças comecem a ir para o lado. Utilizando aqui a própria força, chamada Wind. Vou até fazer aqui rapidinho para vocês verem. Vamos colocar aqui uma força de vento. Deixo aqui do lado. Abro o nosso parco ouviu. E eu vou procurar o evento relativo à fumaça. Que é o evento 02, que tem essa cor cinza. Então coloco aqui uma força novamente. Vamos colocar aqui um force. Colocar logo aqui acima na emissão. Colocar abaixo da velocidade. E aqui em force vamos adicionar essa força do vento. Agora vejam que o vento vai jogando aqui as partículas para o lado, né? Podemos adicionar uma turbulência aqui nesse Wind. Então a força do Wind aqui, o do vento, está logo aqui. Temos a turbulência. Aumentando a turbulência aqui vai ficar mais distribuído, né? O efeito das fumaças aqui. E assim temos o nosso lança-foguetes ou lança-mísseis. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula que é um pouco mais avançada. Mas eu tenho certeza que se você acompanhar algumas vezes, você vai conseguir fazer aí tranquilamente. Até porque o assunto está muito explicado no passo a passo. Então você pode fazer os seus testes, fazer as variações de partículas e assim por diante. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E bons estudos! E bons estudos!